O papo é reto pra nem pôr falar que não avisou Vai rolar o funk, não se empolga, não dá tiro que vai ser esculachado, hein Tranquilidade, morador Ai, DJ, toca a pescussão, ouvir Vai, amor, vem, amor, bota amor e empurra amor Vai, amor, vem, amor, bota amor e empurra amor DJ Breno faz chão, tá de calibre na mão A ponta de a mira, lazy, só nas que tem um rabão Vai, sarra, sarra, joga, joga, sarra, joga no rabão Com o bumbum tremendo, desce, roça no bico doitão Vai, sarra, 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 roça no bico doitão Vai, sarra, 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 arrasta, 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 arrasta Um bumbum tremendo, desce pra ser a mulher do patrão Vai, amor, vem, amor, bota amor e empurra amor Vai, amor, vem, amor, pra ser a mulher do patrão Vai, amor, vem, amor, bota amor e empurra amor Vai, amor, vem, amor, bota amor e empurra amor Esse é o DJ Breno, paixão Predominando o mundo